Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E manos, acabaram de ser liberados os desafios da prorrogação da skin da Descolada vs Chique Então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês E lembrando, se você quiser me ajudar também, eu vou ficar muito feliz Se você quiser colocar meu nick BKS Vagabros na opção Apoia o Criador da Loja Mas enfim, vamos lá O primeiro desafio é para você capturar um item usando uma vara de pesca Em diferentes locais de proibido pescar em 3 locais diferentes Com placas no caso de proibido pescar Essas placas ficam todas elas ao redor do Pântano Gloop Exatamente nesses locais onde eu estou mostrando para vocês na tela É só você encontrar as placas que eu estou mostrando aí no vídeo E você pescar itens aí atrás das placas que você completa o desafio sem mistério nenhum, ok? Bom, o segundo desafio é para você consumir uma maçã, um cogumelo e também um cogumelo de slurp Bom, olhem só, as maçãs ficam atrás da fazenda frenética Naquela plantação você encontra várias maçãs Os cogumelos ficam todos eles no bosque choroso E os cogumelos de slurp você encontra no Pântano Gloop Que são cogumelos com a cor mais brilhosa, mais clara, a cor de slurp no caso O terceiro desafio é para você vasculhar um baú raro e também uma lema Ou uma lema no caso 5 no total Bom, você encontra baús raros em todo o mapa, tá ligado? São aqueles baús que vêm itens melhores E a lema você encontra algumas por partida Eu acho melhor, né, você resolver o desafio, né, coletando baús Afinal, você encontra muito mais do que lamas É um desafio bem de boas também Outro desafio é para você eliminar oponentes em diferentes locais nomeados Em 5 locais nomeados diferentes Lembrando que locais nomeados são locais do mapa que possuem nome Ou seja, um desafio que você não vai ter dificuldade em resolver Outro desafio é para você capturar um peixe no Lago da Canoa No Lago da Preguiça e também no Lago Bayacura Que são esses 3 locais que eu estou mostrando na tela a vocês O Lago da Canoa fica ali em cima mais ou menos de Via do Varejo O Lago da Preguiça, né, o local do mapa que tem nome, né, bem grande E o Lago Bayacura fica bem perto ali da Amida Arborizada Outro desafio é para você visitar a cadeira solitária Uma estação de rádio e também um outdoor de filme de cinema Que no caso são esses 3 locais que eu estou mostrando na tela a vocês A cadeira solitária fica bem perto da doca desleixada Na frente do local vai ter uma montanha e você encontra ela exatamente onde eu estou mostrando no vídeo A estação de rádio fica bem do lado aí do penhasco praiano lá no norte do mapa exatamente Onde eu estou mostrando para vocês E o outdoor de filme de cinema obviamente fica ali em bobinas traiçoeiras bem perto da Fazenda Frenética Para você eliminar oponentes com um rifle de assalto, com uma espingarda e também com uma sniper Um desafio que você também não vai ter dificuldade, só jogando mesmo você completa bem de boas Seguindo adiante tem o desafio para você destruir um telescópio, uma televisão e também um poste de telefone Bom, para fazer esse desafio é só você fazer esse percurso que eu estou mostrando no vídeo a vocês Você cai lá no norte do mapa, bem perto do penhasco praiano Tem uma pequena ilha, tá ligado? Lá você vai encontrar dois telescópios, basta você quebrar um deles E depois você segue o caminho onde eu estou mostrando para vocês Ali perto você vai encontrar duas casas que dentro delas tem televisões, você destrói também E logo ao lado você encontra um poste de telefone, ou seja, você completa o desafio em apenas uma partida bem de boas também O penúltimo desafio é para você encontrar o gnomo escondido Bom, esse gnomo fica bem perto da Fazenda Frenética Lá no norte, um pouco acima da fazenda, você vai encontrar em cima de uma montanha Exatamente nesse local onde eu estou dançando no vídeo do lado dessas pequenas pedrinhas O gnomo que você coleta ele sem mistério nenhum E o último desafio é para você dançar no topo do Monte H7, do Monte F8 e também do Monte Key Bom, aqui no caso, o Monte H7 é aquela montanha bem alta na coordenada H7 do mapa O Monte F8 na coordenada F8 e o Monte Key fica entre as duas montanhas Onde eu estou mostrando aí no mapa a vocês, ok? Basta você dançar no topo dessas três montanhas que você completa o desafio bem de boas Exatamente como eu estou demonstrando aí nesse vídeo de fundo, ok? Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e te ajudou de alguma forma, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E como eu falei, se você quiser retribuir o favor me apoiando na loja, eu ficaria muito grato com a sua ajuda com certeza Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!